Ai gente, eu tenho que fazer essa comida A Nath não para de chorar, não sei mais o que eu faço Ai deixa eu ver, ela tá chorando de novo, ela chora o tempo inteirinho Aqui em casa, ai meu Deus, não sei mais o que eu faço Ai Nath, ai já tá chorando, ai deixa eu ver Nath, ai tem um chão, Nath Ai Nath, para de chorar filha Nath, por favor, para de chorar meu amor Nath Ai gente, o que eu faço? Vem Nath, não Nath, não chora assim Você chora o tempo inteiro Nath, o que eu faço? Ai meu Deus, o que eu faço? Ai Nath, vem cá filha Nath, não, não, ai ela é tão revoltada Nath, não Nath, que isso? Nossa, ela sumiu, ela, gente, cadê ela? Nath, 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 meu Deus Meu Deus, meu Deus, cadê essa menina? Ela é muito revoltada, nada faz, ela fica, ela fica assim, brava o dia inteiro, meu Deus Gente, eu não sei mais o que que eu faço, ai ó, sumiu, tá vendo? Ai, eu tô desesperada, eu não acho essa menina, ela sumiu, que se um carro pegar ela, meu Deus? Ela foi muito rápida Nath, Nath, ai gente, cadê essa menina? Não é a primeira vez que ela, ai gente, não é a primeira vez que ela sai correndo assim não Tá difícil, viu? Essa menina anda muito nervosa, não sei mais o que que eu faço Ai gente, eu não sei, eu não tá com fome Ai, deixa eu falar aqui pra polícia Ai, polícia, por favor, o que que foi, minha senhora? Se você vê uma menininha passando aí, procura pra mim, porque eu tô muito nervosa Nath, você não pode fazer isso, viu? Você não pode fazer isso Para de chorar, minha filha Nossa, você chora o tempo inteiro Que isso, Nath? Você tá me mostrando a língua Que feio Tá revoltada Que isso, Nath? Olha, para com isso, Nath Para, Nath Olha Ai, meu Deus, o que que eu faço? Que isso, Nath? Que feiura Que isso? Vai ficar de castigo Ai, não acredito que você tá fazendo isso Eu não sei mais o que eu faço Ai, gente Para de chorar, Nath Para, Nath Nath, para com isso Você tá muito revoltada Para, a mamãe vai fazer você mimi Você tá com fome? O que que você tem, filha? Hein? Vou brincar aqui, ó Vem brincar com o patinho aqui, ó Din, 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 din Nath, para de chorar Que isso? Não para um minuto Meu Deus Ai, meu Deus Até que, enfim, ela dormiu Gente, dormiu Cansou de chorar Eu acho que ela ficou tão cansada Eu vou dormir um pouco Descansar Ai, meu Deus Ai, vamos ver até Até que horas que eu consigo dormir aqui, né? Até quanto tempo Ai, deixa eu tirar uma soneca Porque tá difícil, viu? Não para É o tempo inteiro atrás dela Ai, que soninho bom Meu Deus Nem acredito Mãe 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 Mãe! 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Ai, Mati, eu nem vi você vindo, tava com som tão profundo Meu Deus, como que você chora? Você não para de chorar um minuto, meu amor Ai, filha, será que você tá com fome? Eu vou dar uma mamadeira pra você, filha Ai, filha, você chora o dia inteiro Eu já levei você no médico Olha Ai, gente, não sei mais o que que eu faço Ai, eu acho que eu vou dar a mamadeira pra ela Vou lá pegar a mamadeira, gente Às vezes ela para de chorar Porque ela acorda com fome, né Mas ela chora Ai, agora tá mais quieta Mesmo a mamãe, ela chora, gente Olha pra você ver Eu vou ter... não sei o que que eu faço Esse tempo atrás eu vi um comercial de um brinquedo Ai, talvez seja a falta de algum brinquedo Aquele pato ela não quer Esses mob, ela não curte muito Ai, gente, eu tenho que dar alguma coisa Fazer alguma coisa Ai, eu acho que eu vou naquela loja Vou ver um brinquedo Às vezes ela para Diz que tem um brinquedo que acalma Ah, agora você tá toda toda, né Não tá aprontando aquele berreiro Olha como que ela gosta de andar de carrinho Mas carrinho parado ela não gosta não Vamos lá ver um brinquedinho para você Ah, você tá danadinha Olha, olha, vê se eu não dou conta de você Agora você não berra, né, sua danadinha A gente vai lá naquela loja que tem aqui perto aqui de casa Né? É bom que você distrai um pouco Porque dentro de casa você chora o tempo inteiro Olha pra você ver Ah, eu tô brincando Agora você acha boa, né, sua danadinha A princesinha da mamãe Mãe, 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 mãe Olha, já sabe falar mamãe Ó, ó Daqui a pouco a gente tá chegando lá, viu Ah, na rua você fica toda toda, né Eu não dou conta não No carrinho, né Arrumadinha Ah, menina Olha isso Ó, a gente já tá chegando, ó Na loja Será que eu vou achar um brinquedo pra te distrair? Eu preciso trabalhar, eu não consigo Eu não consigo trabalhar Você chora o tempo inteiro Olha aqui a loja Loja linda Mãe, né Estamos chegando, Nath Olha isso, Nath Hum, lá Vou ver um brinquedo pra te distrair Diz que aquele brinquedo é uma beleza Vou olhar aqui nessa loja Né, Nath Agora você fica toda toda Deixa eu entrar aqui Nath, será que a gente vai achar algum brinquedinho legal aqui pra você, filha? Hum Nossa, tá doida, é doida, gente Ai, ai Vamos procurar aqui Ai, eu achei um brinquedo muito legal Oi, vendedora, tudo bem? Oi Eu tô procurando aquele brinquedo Que relaxa a criança Ah, lá no final da loja tem, pode ir lá Ai, eu vou dar uma olhada então Obrigada Tudo bem Gente, vamos ver se a gente acha um brinquedo aqui Olha quanta coisa, Nath Linda Você adora, né, meu amor? Olha Ai, a Nath adora essas coisas coloridas, gente E eu vou dar aquele brinquedo que eu vi na TV pra ela Ela falou que tem aqui, né? Ai, gente, já vi Ah, esse mesmo que eu vou comprar Deixa eu divertir um pouquinho com a Nath aqui Ai, depois eu tenho que perguntar pra moça se eles entregam em casa, né? Que não tem como eu deixar a Nath E vim aqui pegar a mão Ai, Nath, você tá amando aqui, né? A Nath só distrai quando ela sai de casa no carrinho Hum, Nath Olha que lindos brinquedos que tem aqui, Nath Um mais bonito do que o outro Ah, eu já escolhi já o brinquedo dela Né, Nath? Olha, eu vou ali acertar com a moça, viu? Fica quietinha aí Então, vocês podem entregar lá na minha casa O brinquedo é aquele, eu já escolhi Eu já vou pagar, já vou deixar acertado Você pode levar Ai, me dá o seu endereço Ah, tá, eu vou dar o meu endereço É só levar lá, viu? Tá bom Eu já paguei Tá tudo certinho, né? Tá Beleza, então Então, já deixou o endereço? Ah, esse endereço Tem alguma referência? Um ponto? É perto da escola Ah, tá bom Obrigada E, Nath, será que você vai gostar do brinquedinho que a mamãe comprou? Obrigada, viu, vendedora? Imagina, eu volto sempre Tá, tchau Tchau Tchau, bebê Ai, Nath Eu espero que você fique sossegada com esse brinquedo novo que eu comprei pra você Você precisa relaxar, menina Você tá muito estressadinha pra tua idade Tá bom? Ah, menininha Agora você fica de boa, né? Mas a mamãe não pode ficar o dia inteiro andando de carrinho com você, né? Vamos embora agora pra casa que você tem que comer alguma coisinha Ó, todo cuidado é pouco pra gente atravessar essa rua Opa Esse aí se amou, né, Nath? Amo, adorei essa loja Ai, tomara que você fique sossegada, Nath Que eu vou te falar Mamãe precisa trabalhar Viu? Eu trabalho em casa, gente Mas eu não consigo que a Nath chora o dia inteiro O brinquedo ainda não havia chegado E Nath continuava impaciente E chorava o dia inteiro Deixando a sua mãe desesperada Mas o brinquedo havia chegado Mamãe estava fazendo uma surpresa para Nath Ai, que lindo Ai, vou pegar a Nath Vou trazer ela aqui Nath, vem cá, filha Para de chorar Vem aqui, filha Vem aqui Olha aqui, filha Que a mamãe não chora não, filha Olha aqui o que a mamãe comprou pra você, neném Olha, Nath O brinquedo Que lindo Nossa, mamãe Então Nath ficou muito alegre com o novo brinquedo E mamãe ficou também Porque Nath estava muito feliz com o novo brinquedo Estava muito alegre e curtindo o que sofre E Nath E Nath, tá amando, né? Só fica rindo o dia inteiro Agora a mamãe pode trabalhar, né? Que gracinha Que fofura Ah, você amou o brinquedo, né? Ah, você amou o brinquedo, né? Oh, o chapo O chapo Na belada Lagoa Tá amando, né? Princesinha Ah, vou brincar, bebê Você tá toda alegre, né? Que gracinha Que fofura 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 Cadê a penteja Então mamãe podia trabalhar Porque Nath agora estava feliz E Nath voltou ser uma menina muito alegre Que fofura Que fofura Que fofura Obrigado.